Oi gente, aqui é o Breno Marquezine, serem bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para conhecer um pouquinho a oficina MotorHab. Hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês, amiguinhos. Um pouco de carros que tem aqui na oficina MotorHab. Essa é a mais dupla. Vem tornar nesse carro. Vem alternate, no banheiro, é um pouco de carros que vi m signs com muitos carros. Como você sevente, vibrations ne acidia de casa. Fazendoаете hoje um pouco de carros que você sente para fazer os cabantes. Manteniroreskommen no ônibus para vocês. Quero dizer que moça são sacrif Сов Right那麼 Alguém e as raças que agricultural maskbre. Mantenir problemas, por AJFIs echn mira! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. É o TV3 de novo. O link da sua assistência vai estar aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho